Música Vem aqui, vem aqui Não, olha só, tá todo mundo olhando, Leonardo Vem aqui, vem aqui, Leonardo, olha só Esse bar só tem um ano, hein, tia? Leonardo tá... Esse bar só tem um ano E daí, não tem problema Eu vim ganhar Ó, mulher, quem é chorando? Eu vim ganhar, garantir o leite do nosso filho Você já falou pra ele que não tem nada dentro de casa? Eu, hein? Pelo amor de Deus O que houve? O que houve? Ai, ó, o que houve? Olha só o que ele faz comigo É pra ele ficar em casa tomando conta do filho dele Enquanto eu trabalho Já que ele não faz isso, eu pego e faço Vou ficar passando perrengue dentro de casa Você continua trabalhando aí, tá? Tá Ele é um trouxa, não quer trabalhar Você tem que ficar se matando, né? Isso Você continua trabalhando Eu adianto pra casa Isso aí A senhora tá chorando Vai pra, vai atrás do seu pai Vai atrás do seu pai Eu, hein? Pô A criança tá até chorando Tá, pô Tá